Você sabia que existe um cemitério na beira da praia em Amontado, no Ceará? Com quase 200 anos, a origem do cemitério de São Serafim surgiu quando o cadáver de um homem desconhecido dentro de um saco encalhou na areia da praia. E então os moradores do local decidiram sepultá-lo ali mesmo, iniciando assim o uso do espaço para essa finalidade. Mas afinal, e por que esse nome? Conta a tradição da comunidade que um dos moradores sonhou que o nome desse homem que foi encontrado era Serafim. E o cemitério até hoje continua funcionando e recebendo novos sepultamentos, pois os moradores mais antigos do local fazem questão de serem sepultados ali. E aí E aí E aí E aí Obrigado.